Hahahaha Subiu Subiu Recuperamos da chave Não sei o que dizer John Seed aterrorizou este vale por tanto tempo Nunca pensei que um dia eu veria o seu fim Mas não comemore ainda A Hudson e todos os outros presos No bunker do John Precisam ser resgatados Vou reunir todos que conseguirem Nos encontramos lá Mas precisam ir agora Não há como saber o que o portão do Ending Beleza Tem mais missão? Vamos fazer missões Cadê? O que vai fazer com eles depois de tudo isso? A qualidade da misericórdia Vamos nela já da vez Irmuito Beleza Vamos pra você Seiscentos metros só estive tão perto A polícia A gente já teve aqui. Eu não quero piloto automático, esse Far Cry aqui eu gostei de ir dirigindo, eu não gostei do modo piloto automático, mas o Far Cry era bem melhor. Eu vou descer aqui. Corre. E beleza, estamos 100 metros só do bunker dele. Não vai ser sossegado. Por aqui. Aquele esquema, quem quiser ver, pausa e olha o vídeo. Pausa o vídeo para ler o documento. Quem não quiser, só deixa rolar. Tchau. Eu vou tentar trocar o... Eu vou tentar trocar o caixão. O cachorro. Ele é esse. Ele nunca teve espaço para... O agente matou o John. Não podemos deixar a mesma coisa acontecer com os nossos irmãos e irmãs. O agente está a caminho. Preparem-se. Tenho vocês mesmo aqui do quadradinho. É isso aí. Gabriel Gilch cochono. O que é isso? É que eu tava escutando alguém falando. Vamo lá. Bem-vindo. Beleza. Pra cá a gente ainda não estivemos. Da outra vez a gente veio aqui atrás e fugimos pelo lugar que a gente entrou. E ele ficou aqui pra trás com a nossa parceira. Área nova, inexplorada e vamo lá. Vamo cruzar contra a resistência antes que nos destrua. Love you. Puta merda. Não. Já não sei. Se não tem preço. No chão. Eu percebo exatamente como faz isso. Você nunca vai atravessar os portões do Earth. Ele me sentiu. Ele me sentiu. Quase sinto pena de você. Eu não to com a minha metralhadora. Agora que eu reparei. Que merda. Vocês não podem nos trancar assim. Pelo John. Vocês não podem nos trancar assim. Vocês não podem nos trancar assim. Deus. Ele me sentiu. Temos que lutar contra a resistência. Então vamos de arco. Não pode nos trancar assim. Você nasceu condenado e vai morrer condenado. Tem como abrir. Aprendeu a lutar assim com a sua avó? Aceite a eternidade! Deixei por proximidade. Aprendeu a conversa mais prática. Aprendeu a lutar. Aprendeu a lutar. Cara, que lugar mais maluco. Aprendeu a lutar. Nossa, a menina está doida. Que foi? Ah tá. Demorou ai. Não achei que fosse voltar. Tem alguma coisa, alguma coisa acontecendo. Todos os... Todos os internet começaram a correr do nada. Começaram a fechar as portas, trancando a gente aqui. Eu... Eu pensei que ia ficar presa aqui pra sempre. Tudo... Tudo por causa dele... Dele... Aquele lunático... Filho da puta! Ele descia aqui e simplesmente ficava ali parado. Só olhando. A gente implorava por misericórdia e ele só lá olhando. Os outros... Então... Tem mais gente presa aqui embaixo comigo. Vamos tirar eles daqui. Depois vamos queimar essa porra desse lugar até não sobrar nada. Se não for ajudar... Não fique no meu caminho. Ah tá, como se eu não quisesse ajudar a fazer isso. Demorou. Só pode riscar salvar uma cidade da sua lista de desejos? Vamos, precisamos achar a sala de controle. É o único jeito de abrir os quartos e libertar os outros. Beleza, não tem nada aqui nesse lugar psicótico. Mandem uma calma, vamos tirar vocês daí. Os quartos estão agrupados por sessão. Droga! Tem uma proteção contra uma liberação geral. Ah, vou ter que abrir uma sessão por vez. Recruta, desça até os quartos e liberte os prisioneiros. Enquanto aciona as fechaduras, te chamo pelo rádio. Portas de emergência destravadas. Pra já. Galera, eu vou mandar pra pistola e vamos pra cima do cabelo. O que está acontecendo? Eu vouski. E você pode? Você, pare. Ele está tentando abrir a fela. Aconteceu. Eu pego ou perdi o que. É esse o que aconteceu. Ele está tentando levar a fela. O que aconteceu com ele? Ah, meu Deus! O que eles vão fazer? Isso é sério? Merda! Uma das sessões está conectada a outra sala de controle. Não posso abrir as fechaduras daqui. Recruta, encontre a outra sala de controle. Beleza. Você ganhou amigos em VolZ pelo que você fez. A bomba de spoilers. Espera, espera! A sala de controle está trancada. Nenhum míssil encontrado. Abortar lançamento. Uou! Ok, fique de olho. Acabei de baixar uma plataforma do centro de lançamento de míssil. Deve ter liberado uma passagem para a sala de controle. Você vai ver um monte de controles. Destrua-os. Merda! EDNET! Mata aí, parceiro. Destruam os controles. É o único jeito de liberar a última leva de prisioneiros. Não deixem ele soltar o nosso pessoal. Vamos! Então eles explodem tudo. Depressa, Recruta. Vamos, o nosso tempo está acabando. Os caminhos aos quartos estão abertos. Agora volte para o silo. Eu acho que entendi uma coisa. Nota! Não deixe nem o silo! Não deixe nem o silo. Não deixe nenhum miro! Alerta! Ação do urte! Não! Alívio! Continua! Evacuei o local de uma milha ordenada. Vai que deixa comigo! Vamos falar disso. Falha de sistema. Falha de sistema. Vamos fugir daqui. Opa! Opa! Falha de sistema. É isso, atire nos tanques de combustível. Cadê? Perigo. Tá, então são esses. Tem pra cá não. Pra lá. Fumaça detectada. Perfeito. Monóxido de carbono detectado. A gente estamos enviando ajuda. Helicóptero chegando. Encontramos você no topo ali. O movimento perto de você. É verdade. Controle manual necessário para vir a explosão. E aí, gente. Fala. 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 Tem jeito. Nossa, morri. Muito frenético. Fumaça, invisibilidade, tudo. Embaçado. Vambora, vambora. Esse vídeo tá um pouco maior do que... Eu gostaria, mas é vamo que vamo. Curtam, se inscrevam e compartilhem no canal Shadow Kabuki Games. Achei que ia ser... Putz! Nossa! Achei que ia ser rápido essa... Essa gameplay... Mas não foi. ... A gente, estamos enviando ajuda. Ele tá bem ali! Helicóptero chegando, encontramos você no topo A gente, uma vez que está cheia, deve ter painéis de lançamento Ops Você nem da onde? Não, não, não Beleza, está mandando sobreviver Eu achei que a gente tinha que esperar alguma coisa Ou tinha que ir para algum lugar Está difícil Pelo menos agora eu entendi Eu estou sem a minha metralhadora Justo em uma área frenética dessa Helicóptero chegando, encontramos você no topo A gente, abre a escotilha, deve ter painéis de lançamento perto de você Evacuação Falha de sistema Beleza, gente Fogo, 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 fogo É um cara do fogo Não, o local que está pegando fogo mesmo Pode fazer isso O helicóptero está bem em cima de você O helicóptero está bem em cima de você Fala de vale libertada Esse é galera Finalizando essa gameplay E inicialmente seria um vídeo só Mas ficou muito grande Acho que eu vou dividir E vamos que vamos Falou, até mais galera Fiquem com Deus Curtam, se inscrevam e compartilhem Nossa, não acabou Que é Minha nossa Nunca tinha visto nada parecido na vida Sabia que os salvamos por algum motivo Ei Nos deu o que pensamos que nunca teríamos de novo Esperança Estamos com você Porque der e vier Ótimo trabalho, recruta Pra mim, você é Quem está no comando agora Se precisar de alguma coisa É só avisar É isso aí, de recruta pra todo poderoso chefão Um selo foi aberto Meu irmão, John Era amado por poucos Temido por muitos Tem compreendido por todos Menos eu John não nasceu um monstro Era só uma criança Quando nossa família foi destruída Ele era afetuoso Gentil Cheio de alegria Era uma presa fácil John não era perfeito Às vezes não era nem bom Mas era o meu irmão E os responsáveis pela morte dele serão punidos Eu prometo isso Jesus, agente As pessoas de Roland E finalmente podem respirar melhor Você é uma baita inspiração Mas esse coldado ainda não tá livre Não com o Jacob Bem galera, já era Falta só essas Aliçõezinhas paralelas Que eu não vou fazer por enquanto O Chive eu vou trazer aqui em Fallzend E depois eu vou vir pra uma das duas regiões Ainda não decidi Essa aqui deve ser a ilha do John Isso mesmo Beleza Então Falou galera Até mais Tchau E aí Tchau